Olá pessoal, bem-vindo a mais um Todo Dia. Nós estamos aprendendo sobre o dinheiro e hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo maravilhoso que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 11. E eu quero que você aprenda que Jesus disse aqui que dinheiro é um teste. Quando é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Uau! Dinheiro na mentalidade de Deus também é um teste para nós. Você sabia que até a décima parte, 10%, esse número, biblicamente, significa teste? Deus está esperando ver se nós vamos ser fiéis no muito. Quantas pragas foram no Egito? 10%, testando a fidelidade do povo, testando se eles permaneceriam fiéis. Deus quer ter certeza que nós podemos ser fiel no pouco para receber o muito. Isso tira de você o luxo de poder falar, não, quando eu tiver mais, eu vou fazer mais. Quando eu tiver mais recurso, eu vou abençoar mais. Quando o Senhor me der mais dinheiro, aí eu vou abençoar a igreja. Não, é o contrário. É sendo fiel com o pouco que Ele te deu, o pouco que você tem, que vai abrir a porta para você receber riquezas maiores ainda e mostrar a Deus que a sua fidelidade não depende da quantidade. Eu creio uma geração que Deus está levantando aonde nós somos fiéis em todas as circunstâncias. E porque nós somos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Eu quero que você reflita sobre o dinheiro na sua vida. Eu quero que você reflita sobre as suas escolhas com o dinheiro que Deus tem te dado. Eu quero que você reflita se você fica questionando antes de comprar algo no shopping, mas você não questiona para entregar para Deus. Às vezes é mais fácil pagar caro em um tênis do que entregar o mesmo valor de oferta para o Senhor. Mas Ele está nos dizendo que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o mundo. Deixe um comentário, compartilhe aqui e até amanhã.